Recuperação do Camasariense Vacilo na saída de bola Boa troca de passes Adalberto Tá passando pelo meio Fez o corte Gibson Bateu pro gol Recebeu em velocidade Assim como no primeiro gol Sim, chutou Na trave Na sobra Sim Trocador de mobilidade Velocidade Dominou, cruzou Na segunda trave Olha o toque de cabeça Gol Emerson Émerson 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 Fala de ali que é o meu carro, é o meu caro! Lai! Hey! You make me up, you make me up, believer! Believer! Hey! You make me down, you make me up, believer! L'E-Salaam, E-Salaam, Allah! Let the bullets fly, Oh, let them rain! My life, my love, my life We came from Amami, the bluschi, Al-Barazilil, ah! L'E-Salaam! Last days, last by the grace of the fire and the flames You're the face of the future, Ótimo passe para o Emerson para fazer o primeiro gol do jogo! Gol! Believer! Pain! Let the bullets fly or let them rain! My life, my love, my time, it came from- Pain! You make me up, you make me a believer! Believer! We make me a believer! You make me a believer! And then your heart balance will be ignored! The money you want, you make me a believer! You make me a believer! You make me a believer! And then your heart balance can be destroyed! Olha o Emerson, que golaço! Gol! Gol! Golaço de Emerson! Pegou na veia, pegou bonito! Uma pintura do Emerson! Olha a boca da área, sobrou! Gol! Olha só que jogado, o Emerson Bahia! Batendo com categoria no ângulo! Uh! Um! 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.